E vamos a mais um vídeo da série Pensando Alto. Sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle, presencial em Brasília e online para todo o Brasil. Mais informações na descrição desse vídeo. Vamos aqui no 15.15, já cliquei, vamos aguardar. E entrou, vamos ver quem é. É o Saiju, estou com 2.211, está com 1.880. Eu joguei um E4, Siciliana, cavalo F3, jogar de forma aberta. Ou jogar aqui uma Rossolimo. Vamos lá, de Rossolimo. Estou mais no modo exposicional, sem tanta teoria. Bom, quando ele joga aqui, já muda um pouco de figura. Vou jogar cavalo C3. depois eu pesquiso a teoria. Geralmente você joga, em vez de cavalo F6, G6 ou E6. Ou D6. São os três principais. Saiju, vamos ver de onde que ele é. Bom, agora ele jogou A6. Não tem bandeirinha. Eu gosto de ver assim, se o jogador é mais pingueiro, né? Blitz, não. Ele gosta mais da clássica, olha lá. 940. Quando joga G6 ou E6, muitas vezes as brancas tomam espontaneamente. Como ele jogou aqui, forçando a tomada, eu vou tomar e vou jogar H3, talvez. Depois eu vou jogar com D3, Bispo é 3. ou ROC, eu vou jogar ROC logo. Eu teria que fazer um plano de ROC grande, mas prefiro esse plano aqui com ROC pequeno. E agora temos... Perigos, perigos. Vou jogar um torre E1 ameaçando E5. Ou jogar um dama E2 que também ameaça E5. Ah, vamos de dama E2. Deixar essa torre em F1. Posso querer jogar algum F4 futuramente. Ele jogou E5. Agora, antes de mais nada, poderia jogar com A3 e B4, preparar isso aqui. Mas, estou achando que ele vem com B5. Eu quero preparar o cavalo, o lance F4. Não vai ser tão fácil. Até porque eu tinha que ter essa casa E2 para o meu cavalo. E a minha dama está ocupando. Não sei se a dama está bem agora. Esse cavalo pode sair por D1 também. É uma boa. Esse aqui é por H4. Vou jogar A4, então. Evitando o B5. Posso jogar com B3. Uma linha mais fechada. Estilo uma Niso Índia. Tem algo da Niso Índia. Esses peões dobrados. E... Brancas jogam de forma mais fechada. Procurando... Troca do Bispo de Casas Pretas. Pode ser favorável. Pode enfraquecer... As Casas Pretas. Apesar de... Esse Bispo parecer um Bispo... Mal, né? Mas a ruptura F4... Inclusive trocando os Bispos... É boa para as Brancas. Em geral na linha com o Fianqueto. As Brancas jogam o Bispo E3. Dama D2. E Bispo H6. Para trocar... O Bispo. Mesmo sendo um Bispo mal. E depois jogar com F4. Para jogar com F4... Eu posso tirar esse cavalo para H2. E no caso aqui... Como eu estou achando mais segura essa casa... Eu vou jogar cavalo H4. Posso ter uma ideia de cavalo F5 também. Tem que pedir no meu plano com F4. Vou levar reforços ali. Cavalo D1, cavalo E3... Vamos... Rumo... A casa F5. Agora se ele jogar G6... Ele debilita um pouco. Agora ele jogou B5. Ele pode tomar... Ele pode jogar C4. Melhor não mexer aqui. Se ele tomar... Eu tomo de torre. Mas vou... Já entrar aqui na ala do rei. Tenho dois cavalos. Tomou. Agora eu tenho um cavalo só. Claro que eu vou tomar de cavalo. De peão não teria muito sentido. Agora eu estou com um cavalo... Numa casa muito agressiva. Uma casa que permite ataque. Mirando aqui em G7. IH6. Agora eu vou fazer uma... Eu estou querendo um F4. Mas eu estou vendo que o F4 está difícil. Então eu vou jogar um Dama F3. Posso ter uma ideia com G4, G5 também. Mas o Dama F3... Eu tiro da reta. E... Ameaço cavalo H6. Ampassam, né? Ampassam, quer dizer... Ganhei de bônus essa ameaça aqui. Cavalo toma H6. Ele vai ter uma compensação. Vai jogar uma torre aí... Em E6... Depois que eu tomar. Mas eu acho que o principal... Já foi. Agora é uma questão de técnica. Posso até não ter a técnica suficiente. Mas... Tenho tudo para... Vencer com... Esse material a mais. Boa estrutura. Então... Não vejo como... Como ele resistir, não. Pode não tomar. Eu vou voltar e vou continuar com... Ideias de ataque. Agora vai ter... Torre A6 ou Bispo G7. Se eu jogar Bispo G7... Eu vou jogar Dama H4. Aí volto a ter... Minha ruptura. E aqui... Também vou jogar Dama H4. Esse Bispo G7... Eu tenho Dama H5. E agora a minha ruptura aqui... Ah... Ele quer trocar as Damas, né? Dá vontade de manter as Damas, né? Dama H5. Para seguir com F4. Vou fazer isso. Vou tentar o ataque. E não trocar as Damas. Ele pode jogar Torre G6. Eu vou jogar F4. Torre G6. Vou jogar F4. Com a ideia de jogar um F5 aí. Vejo que ele está... Com pouca chance de ataque. Tomou. Gostaria de tomar de Torre. Mas acho que eu vou tomar de Bispo mesmo. Vamos lá. Tomando de Bispo. Ele pode jogar um Bispo G7. Atacando... Não. Preferiu não. Se eu tomar aqui agora... Acaba com essa tensão. E... Ele talvez tenha que tomar de A. Então foi um... Não. Tomou de C. Porque agora a Torre defende. Muito bem. Muito bem. Conseguiu uma boa coisa. Ele está querendo jogar um C4. Parece que sim. Será que eu deveria ter trocado as Damas? Ele joga muito rápido. É daqueles jogadores... Daqueles jogadores assim... Ultra velozes. Torre G5. Eu vou jogar a Torre F3. Já reforço aqui um D3. Olha. Dá uma vontade de defender isso aqui. C3. Ele pode vir com B4. Sem Torre de A F1. Bispo B2. Bispo H6. A Torre de A F1. Está com a ameaça de Torre F7. Vamos lá. Vamos... Desprender um pouquinho aqui. Que eu não posso ficar jogando... C3. Torre B1. Apesar que quando ele toma aqui... Ele vai ganhar um peão passado. Perigoso. Mas vamos... Vamos tentar. Ele até... Ah... Agora... Agora já posso jogar um B3. Aliás, eu quero jogar... É... É Bispo E3. Não vou defender aqui. Vou atacar aqui. Vou atacar... C5. E se Bispo D4... Eu tomo... E estou pensando em tomar em F7. Parece que já tem coisa ali. Tem que tomar cuidado com a torre G5... Depois que eu trocar esse Bispo. Mas... Está indo bem aqui. Estou jogando com uma certa pressão de tempo. Estou esperando os alunos aqui. E a partida não pode se estender muito. Se tocar o interfone ali... O que é que eu vou fazer? Vou correr, né? Torre aqui... Torre F5... Dama G3... Que lance... Vou ter que trocar... Vou ter que trocar aí... Não ficou tão fácil, não. Não queria trocar, mas... Ele pode ficar perigoso aqui. Vamos lá... Trocar... Querendo trocar essa dama... E agora Bispo F5... Bispo B2... Se B3... Bispo B4... Bispo B4... Talvez... Eu vou jogar esse... Porque eu estou... Atacando C5... E se ele trocar... Eu tomo... Se ele toma de peão... Ele vai ter pressão aqui... Em C2, né? Mas ele preferiu de outra forma... Preferiu de outra forma... Peão toma... Peão toma... D4... Bispo toma... Torre toma... É... Conseguiu... Conseguiu... Conseguiu um contra-jogo bom aqui... C4... Tô... Tô querendo jogar D4... Para entrar em F7... E... É... Vamos para um final... Deixa eu ver... D4, o peão toma, ou fico parado, ou fico parado, né, bispo C5, D4, bispo toma, bispo toma, vou jogar bispo C5, qualquer coisa eu jogo B4 para fixar, tem um peão a mais, e ele tem chances de empate, bom, tomou eu tomo, quero jogar B4, se vier A5, ah, F6, hein, F6 foi bom, ele evitou a minha entrada lá, vou jogar B4 por enquanto, vou fixando aqui, ele pode dar cheque, hein, vamos entrar no final aí, de torres provavelmente, se ele der cheque, opa, agora ele veio com tudo, hein, G4 é perigoso, vou jogar aqui, torre F2, vou deixar essa torre defendendo D3, estou querendo ir para A2 também, tem uma debilidade aqui, em A6, um peão que para A2, aqui com cuidado nesse finalzinho, bom, aqui não tem nada atacado, só que eu não vou poder tomar, em A6, mas vou colocar a torre aqui já pressionando, posso puxar essa torre aqui também, posso jogar D4, D4 está sendo um bom lance aqui, talvez já fosse bom, D4 atacando esse bispo, ficou meio preso, hein, ele vai ter que, vai ter que se segurar aqui um pouco esse bispo, ele vai ter que se segurar, ele vai ter que vir para E1, e buscar outras diagonais, enquanto isso eu vou, posso avançar também, né, avançar D4, D5, ou, antes de mais nada, jogar rei F1, rei F1, eu tiro a casa E1 do bispo dele, tiro o meu rei aqui da reta, e estou ameaçando D4, torre G3, torre G3, torre G3, bom, aí ele consegue, ele consegue defender a ameaça de D4, consegue evitar a ameaça de D4, mas eu posso ganhar mais um peão, ele pode tomar a tomar e depois entrar aqui, nossa, eu acho que eu tenho um, eu acho que eu tenho um, se ele entrar em F2, se ele entrar em G3, eu acho que eu tenho um ganho de, de torre aqui, mas tem que encontrar um lance para fazer agora, D4, tirar o meu bispo, vamos colocar esse peãozinho para frente, mandar ele para frente, fazer um pre-move aqui, posso, por exemplo, ameaçar tomar a torre e tomar em A6, aqui, pre-move, agora, bom, ele veio para cá, não achei que, seria uma boa não, se torre G3, eu teria também, torre G2, e agora eu posso, avançar, e vou ganhar esse peão, como é que ele defende, final está excelente, ficando cada vez melhor, agora vamos lá, tomar, já posso trocar as torres também, facilita, facilita um pouco o trabalho, ele abandonou, vamos um pouquinho aqui na teoria, vamos lá, teoria, livrinho, esse cavalo F6, já não foi tão, olha só, cavalo F6, é o quarto lance, eu falei que era G6, A6, ou até D6, tentando transpor para outra linha, o D6, mais cavalo F6, cavalo C3, é o principal, A6, é um lance que, eu venho muitas vezes aqui, para tomar, então, aproveitei, tomei, tomou de D, joguei H3, joguei o correto, para evitar essa cravada, aí ele jogou E6, melhor seria, talvez fianquetar, E6, D3, D7, Roque, Bispo D6, D2, aí típica, Rossolimo, você joga, mais fechado, tenta trocar aí, um par de bispos, seu bispo de casas pretas, né, ficar com dois cavalos, contra, bispo e cavalo, jogar nas casas pretas, bom, aqui ele joga E5, cavalo H4, A4, está aparecendo ali, Roque, cavalo H4, já apareceu, como melhor lance, H6, cavalo F5 direto, vamos ver agora aqui, cavalo D1, ele não gostou tanto, mas foi bem prático, Bispo E6, cavalo E3, B5, cavalo F5, Bispo toma, cavalo toma, então, até o momento, fiquei com uma melhor estrutura, e coloquei um cavalo, bem colocado, aí olha lá, Dama F3, ele está recomendando, porque de quebra, você cria uma ameaça de ganhar um peão, ganhando um peão, você muda um pouco o foco, agora você já tem um final favorável, pode trocar peças, apesar de eu ter, aqui eu joguei Dama H5, como indica aqui o engine, eu da vontade de manter as Dama, para tentar um ataque, ganhar por ataque, mas trocar era perfeitamente possível, mas eu tentei manter um pouco, para aproveitar as debilidades, F4, não era a principal recomendação, talvez eu tenha aberto assim, muito rápido a posição, mas, vamos ver essa posição aqui, ele começou a ter um certo contra jogo, é, Bispo é 3, Dama é 5, aqui tem que trocar, P5, mas tem Dama G3, eu vou ter que jogar Dama F3, então troca logo, agora eu acho que ele não vai jogar tão bem aqui, joguei o B3, jogou C4, estava pensando em A5, ele se livrar logo ali do, joguei aqui, não foi bom, olha só, minha ideia era jogar B4, vamos sentir aqui, não foi tão bom esse lance, aqui, está quase igualado, jogou F6, não foi bom, F6, B4, torre D1, F2, aqui, torre C2, D4 direto talvez, e aqui, torre G3, já, direto, rei F1, forçado torre G3, aqui foi ficando vantagem decisiva, D4, torre toma, D5, aqui, descambou, então não teve tanta dificuldade, foi uma típica, Rossolimo, Rossolimo você pode jogar sem tanta teoria, jogar uma partida fechada, e tem, Rossolimo do Fischer, do Kasparov, então a variante Rossolimo, fica aí a dica, para jogar contra Cavalo C6, então Rossolimo, é esse lance, você vai encontrar muitas partidas de grandes jogadores, sociais, e eu vou deixar aí na descrição, um link com algumas boas partidas, de brancas, quando acontece a Rossolimo, então é isso, até o próximo vídeo da série Pensando Alto, até lá, valeu!